Fala, galera! Beleza? Mais um vídeo! Terceiro vídeo já, né? Do Astro Playroom! Tá, essa daqui é uma fazinha, tipo assim... Vocês nunca viram, né? Eu acho que... Não sei, né? Tá, então agora eu tô jogando ela. Ai, quase... Peraí. Aê! Quase que eu fui no choque. Nossa! Assim que eu gosto, que eu posso bem matar eles assim. Aê! Matei! Pronto! A Super Moadão, que eu já peguei. Tá, olha o carinha ali, ó. Quase morrendo. Não, quase morrendo, né? É quase caindo. É... E foi. Então, esse aqui é o... É o botão do controle, que ele fica atrás. Ah, morri. Não é um X, mas não é necessário. O X é muito diferente do que isso. Ah, pô. Foi. Pronto, pronto. Foi! Tá. Toma, toma. Não, peraí. Eu não vi isso. Eita! Ele se escondeu, tá. Opa! Vou clicar aqui, que eu não tenho, não tenho. Opa! Miaam! Toma! Tá. Esse aqui não precisa de aquele aí, não precisa de nada. Eu tô indo pro lado, não tá caindo. Per... Perigo... 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 Opa! Toma! Foi. Toma, essa. Toma, eu vou subir! Ah! Toma, eu vou subir! Tá. Hotel! Nossa, bem na hora, mano! Foi. Vai! Tá. Eu tava vendo que eu vou ter que matar aquele bichinho ali. Oh! Vai de novo. Tô! Nossa, eu botei ele. Tá. Não! Ai, errei. Peraí, peraí. Tá. Vamos parar de enrolação. Agora... Pô! Errou. Agora uma fase muito da hora. Meio fácil, mas... É muito top. A minha? Não tem como se ver. Olha isso. Olha aqui. Pô! Legal, né? Eu não posso levar essas bombas só na cara, né? Tá. Peguei. Ai. Nossa. Oxe, não tem que pular. Ah, só agora foi descobrir. Não precisa pular pra você ficar embaixo. Não! Não! Não, não, véi! Ah, não, mano. Tá. Não é tão fácil assim como eu pensava. Tá. Tá. Do outro lado. Toma. O quê? Nossa, mano. Que difícil, véi. O que é pra fazer? Eu acho que é pra pular. Eu acho isso. Ou será que é pra ficar no lado? Será que é isso? Será que tem desviado? Toma. Não! Errei! Ufa! Acertei por pouco. Opa! Passei. Ufa! Passei, hein? Toma! Vai que tá super blaio. Eu nunca posso levar essa daqui desse lado. Moça, que difícil. Ó, que estranho que tá vindo nos aí, né? Não. Toma! Acertei! Eu matei o chefão. Deixa eu continuar aqui. Toma! Aqui, aqui. Mais aqui. Tá. Vamos continuar aqui. Atropeiro. Meão! Foi. Macaquinho. Foi. 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 Qual? Não! Outro do lado! Meão! Pou! Lululul! Aí. E foi Tá bom, vamos aqui, disse que ganha moeda esse negócio amarelo aqui né, mais uma vez aquele bichinho lá né, ele vai vim, ele vai vim, ele vai vim, ai, 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 Não, acho que isso foi rolar muito Não, não dá Não, 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 foi Não, 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 não Fogo? É uma analógica, eu acho Só que ele tá com neve Só agora que eu vou saber É um analógico Sabe o que é analógico? É um negócio É um negócio que Você mexe com o controle Você mexe com os personagens, né? Nossa, eu nunca vi isso daqui, ó Pensava que nem tinha Será que dá pra quebrar? Dá pra quebrar Nossa Eles vão passar frio Tá, tá Vamos aqui a cor Fui, deu certo Pra subir nesse gante S4 Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Falou! Eu vou passar frio